Música 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 Já morri, renasci duas vezes no mesmo corpo Alvos meses de incubação Fui dado como fé de morto e com apenas 7 anos Perdi um litro e meio de sangue Pensar que só tinha 5, as hipóteses não eram grandes Mas eu ergui, me transcendi, até aos 22 Aprendi, cultivei-me, eduquei-me E nem me apercebi Tudo isso influenciou aquilo que eu sou agora Não sou um clássico porque nunca passei A história todo o ódio que sentia Canalizei-o no hip-hop É por mim mais interventivo a cada drop Em vez de olhar para o próprio umbigo passei a olhar também para o teu Mesmo tu não ser mulher, quer galgo abaixo do meu Não comprometo aquilo que faço Quando os gits rolam, meu som não leva filtros Logo a mim não me enrolam Continuo puro e humilde e com uma raiva inigualável Custo tudo o que está mal, a fonte me inspira indesgotável Tudo é fruto do meu suor Nunca precisei de apoio Faço rap tão pesado, me entendo a levar ao colo Trago aquela verdade que muitos não convém que venhas a saber E que os autores de teus livros de histórias Esqueceram de transcrever Todo o ódio que sentia, canalizei-o na minha música E redirecionei-o para o meio onde me envio O que faço é ficar aquilo que a minha visão capta Com amor no dia, crio um vidro misturado Em escusas de me dizer, vou ter cuidado com o que disser Porque eu penso antes de pensar falar sequer Sou filho da verdade, do mundo e por repente Tenho amor ao pescoço, mas há mais a minha mãe No álbum, várias maquetes, beats próprios O da net, colheita de 87 Desde 13 a fazer rap e mantenho-me a fazê-lo Mesmo que a maioria eu rejeito e não me ofenço a ninguém Por isso não preciso dizer aceito Eu ganho pouco mais do que o ordenado mínimo Tenho pouco mais do que eu pagar o conto mínimo Mas continuo a fazer música mesmo que a mesma me custa a vida Mas que a falta de compreensão me seja um estigma na autoestima Não preciso de falsos aplausos Pagos picam a alma de cada vez que eu abro a boca O meu coração bate palmas, ergo o punho Quando a música brota do meu corpo Os rascunhos são as únicas notas que tenho no posto Sinceramente não me imaginas Premimo de outra maneira Porque quando falo com o microfone A conversa é sempre sincera Troco um bom salário e o cheque churudo Por um comentário antigo Este mano é puro Todo o ódio que sentia Canalizei-o na minha música e redirecionei-o Para o meio onde vivi-o O que faço é focar aquilo que a minha visão capta Com a melodia cria um vidro misturado Em escusas de me dizer Vou ter cuidado com o que disser Porque eu penso antes de pensar falar sequer Sou filho da verdade do mundo e por repente Tenho amor ao pescoço mas há mais a minha mãe E aí E aí E aí E aí Obrigado.